Muito bem senhoras e senhores, continuamos aqui no CES Unviewed e eu tenho na minha mão um pendrive comum, é um pendrive de 2,4 GB USB 2.0, que coisa do passado. Aqui na CES o negócio é coisa do futuro e eu tenho o pendrive do futuro aqui que está todo mundo falando. É um pendrive da Kingston de, pasmem os senhores, 2 TB, olha aqui, 2 TB nesse pendrive. Então ele tem aquele mecanismo que a gente já está acostumado da Kingston, que a gente puxa aqui para aparecer a parte USB, depois se a gente colocar aqui ele trava e protege a conexão USB, por sinal é 3.0. Aliás, para um pendrive de 2 TB tem que ser uma conexão USB 3.0, mas está aí, esse é o futuro, 2 TB, assim na palma da sua mão, não precisa nem de um HD externo mais. Esse produto aqui deve chegar ao mercado entre os próximos dois meses e a Kingston ainda não divulgou qual será o preço dele. Mas não esperem uma coisa barata, afinal é um pendrive velho de 2 TB, muito louco. Está aí uma das grandes novidades que estamos vendo aqui na CES 2017. Agora eu te pergunto, você teria um pendrive de 2 TB? Meu, é muito legal, mas se você perder um pendrive desses, ainda bem que ele é monstrinho, não é fácil de perder. Já pensou? E é isso aí pessoal, se você gostou, deixe seu joinha aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!